Eu tenho certeza que muita gente acabou investindo 50 reais nesse kit aqui, depois de ter visto um dos meus últimos vídeos. E agora eu estou se perguntando, o que eu faço com isso? Se liga aí que eu vou te ajudar. Para quem quer desenvolver como controladores da família ST, existem basicamente três ferramentas que você precisa conhecer. A primeira a gente chama de QBMX, que te permite fazer um setup básico dos pinos e gerar um código de partida. Depois você precisa também usar uma IDE. Existem algumas opções, nós vamos mostrar para vocês hoje usando o Matolic TrueStudio, que é uma das ferramentas disponibilizadas gratuitamente para esse desenvolvimento. E finalmente tem uma terceira ferramenta que é opcional, mas que serve para você, por exemplo, regravar a versão do seu JTAG, atualizando-o. Serve para você também apagar a memória do meu controlador, setar bits de proteção de memória, evitando cópia do filme que você gravou. Enfim, operações de baixo nível dentro da flash do seu meu controlador. A gente vai passar brevemente essas ferramentas hoje e futuramente a gente volta dando mais detalhes de operação de cada uma delas, ok? Vamos lá. Bom, vamos ver a primeira ferramenta. Esse aqui é o nosso QBMX. É um aplicativo feito em Java, demora um pouquinho para carregar às vezes, tá? Mas basicamente ele te permite criar um projeto novo, onde você vai escolher exatamente qual ferramenta você está trabalhando. Você precisa saber o Part Number, o nome do seu chip, tá? No nosso caso, especificamente, para essa placa que eu passei para vocês, ele tem um processador STM32F103. E o detalhe do chip é C8T6. Então, F103C8. Esse chip aqui é o chip que está naquele kit pequenininho de desenvolvimento que a gente viu, tá? Você dá dois cliques aqui, ele traz para você o processador, a visão do processador. E aí você pode trabalhar cada pino desse aqui de setup, tá? Minimamente, para a gente ter algo funcional, a gente precisa ligar o clock. No caso, essa placa vem com cristal externo, então ele vai habilitar aqui dois pinos onde o cristal externo está ligado. A gente precisa habilitar a parte de depuração, a gente vai usar a serial wire, que é o protocolo usado no SWD, né? Que a gente trabalha, que eu recomendei também que vocês tivessem um. Aqui no clock, a gente pode voltar aqui com mais tempo depois, mas basicamente a gente vai dizer que a gente tem um clock externo de 8 MHz, que ele vai passar no APL interno, e aí nós vamos configurar para o clock máximo do processador, pressionar Enter e ele recalcula automaticamente os outros campos para você, tá? Então, eu já tenho meu clock configurado e a parte básica de JTAG, de depuração. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com o LED, só para a gente ter algo para mostrar, tá? Se vocês olharem a esquemática dessa placa, você pode observar que ela tem um LED ligado no pino PC13. E pela ligação, dá para você perceber que quando você colocar em nível lógico zero, esse LED acende, e quando você colocar em nível lógico um, ele apaga, né? Ele está ligado no 3V3 aqui. Nós vamos trabalhar, então, com esse setup. O que você precisa fazer para isso? Bom, basicamente, você vai voltar aqui no Cube, procurar o pino PC13, e está aqui o pino PC13, indicar que esse pino é um GPIO, tá? Ele é uma porta de saída. E essa porta de saída, a gente vai usar para acionar o não LED. Você pode personalizar esses pinos se você quiser, tá? É possível você falar que, ah, esse aqui é o LED da placa. Aqui na parte de configuração, você também pode dizer o que você quer com esse pino. Por exemplo, eu estou dizendo que ele vai começar em nível lógico baixo, o que deixaria esse LED aceso de partida. Eu vou fazer com que ele comece com nível lógico alto, tá? E não com nível lógico baixo. Esse código, agora você pode exportar esse código. Você clica aqui na engrenagem, e ele te permite fazer algumas escolhas. Por exemplo, a gente está trabalhando com o Atolic True Studio. Então, a gente escolhe a ferramenta de Atolic True Studio. Eu preciso dar um nome para esse projeto e escolher um diretório de saída. Para isso, você tem que casar essa ferramenta com a sua IDE. Antes de dar segmento aqui, vamos dar uma paradinha e abrir a ferramenta do IDE, o Atolic True Studio. Aqui está o Atolic True Studio. Você cria um workspace, tá? Você pode dar um browser e escolher um local onde você vai salvar os seus projetos, tá? Então, você pode fazer o salvamento de vários projetos aqui dentro. E ao dar OK, você vai ter um workspace onde os seus projetos estão todos juntos, tá? Nesse primeiro momento, eu criei esse workspace agora há pouco e está vazio. Eu vou gerar, então, esse código dentro daquele diretório e vou chamar esse cara de Piscalete. True Studio, dentro daquele diretório, Piscalete. Você pode configurar outras coisas, tá? Eu não vou entrar no mérito hoje, não é o nosso objetivo aqui. Mas esse é o setup básico que a gente tem para fazer, tá? Vou dar OK. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o código básico que ele tem para essa família de controladores e tirar o que ele precisa para gerar o código dos periférios que você escolheu configurar. Vale lembrar que a primeira vez que ele faz isso, ele vai se conectar na internet e baixar o BSP, baixar o conjunto de código para aquela família de processador. Aqui tem várias opções. Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim. Eu fecho aqui, salvo esse projeto, não esquece de salvar. E eu venho aqui e faço uma importação. Eu clico em File, Import. Aqui eu coloco projetos existentes dentro do Workspace. Aí eu avanço e escolho o próprio diretório do Workspace. E ele vai perceber que existe um projeto já lá dentro, né? Porque eu gerei dentro do próprio Workspace. Não marco nada aqui, tá? E dou um Finish. Então, ele traz para mim o projeto. Está aqui o projeto. E essa estrutura foi automaticamente gerada para você, tá? A gente volta depois no futuro explicando exatamente como isso aqui funciona, mas isso aqui é um código já com aquela parte que você fez. Por exemplo, aquela inicialização do GPIO está aqui, ó. Então, ele vai configurar aquele I.O. E vai fazer com que ele parta da forma como você especificou. Tem mais um detalhe aqui que é interessante. que você personalizou o nome do LED. Essa personalização, ela aparece aqui no main.h. Então, você pode usar LED PIN e LED GPIO Port, ao invés de PIN e porta para esse caso, tá? Se você mudar compilar, é esperado que isso compile sem nenhum erro. Essa é o que geralmente acontece, a menos de algum problema que você possa ter eventualmente tido aí no seu sistema, tá? Ok. Perfeitamente compilando. Vamos fazer um... Esse código, ele foi feito para que você possa inserir no meio dele as suas coisas, seus pedaços de fragmentos de código, ao mesmo tempo que você mantém o processo de geração automático. Então, ele sincroniza aquela geração com o que você faz. Mas para isso, você precisa obedecer todas essas seções que tem Code Begin e Code End. E aí, tem várias seções dessas. Por exemplo, aqui no início, quero pôr minhas includes. Eu coloco aqui. Ah, vou criar variáveis privadas. Tem um Big End para isso. Então, se você obedecer isso, você vai ter um código que é capaz de conviver com a geração automática do Qube. Ou seja, eu posso voltar aqui, fazer um novo setup e exportar esse código. E, ao mesmo tempo, criar minhas coisas dentro do Qube. Em particular, como você tem que ficar sempre atento a onde você coloca o código, eu não faço muito uso desse tipo de característica. Eu prefiro criar os meus arquivos independente aqui e fazer de outra forma, né? Mas, hoje, como é só de uma forma, a gente está só demonstrando, vamos fazer uma utilização disso. É claro que você precisa conhecer um pouco sobre o How, mas não é o nosso objetivo hoje. Então, confie em mim. Eu vou simplesmente fazer um pisca-LED em cima do nosso LED, tá? Existem várias funções para isso. E uma delas é essa aqui. GPIO Toggle Pin. Tem Write Pin. Tem Read Pin. E tem Toggle Pin. Então, eu vou fazer um Togo nesse LED. Vou usar aqui os Defines, ó. Pino. E porta que eu defini. Vou usar mais uma função do LED, que é o HowDelay, para se aguardar um pouquinho. E eu vou esperar 200 milissegundos, por exemplo. Então, o meu código vai ficar fazendo o quê? Vai ficar fazendo o Togo do LED a cada 200 milissegundos. Vou testar aqui a copilação. Tá ok. Bom, o programa está pronto. É basicamente aquilo. Agora, você precisa interconectar o seu D-Tag na sua placa. Tem quatro fios para isso. Basicamente, alimentação terra e DIO Clock. Essas linhas, elas estão indicadas aqui para você, ó. Você consegue ler aqui, né? Acredito que sim. Então, aqui está dizendo quais são as linhas. Eu escolhi essas quatro linhas aqui e fiz a conexão. E aqui na placa, elas também estão indicadas. Se você olhar, dá para ler ali, né? DIO Clock. Tá vendo? 13.3. Então, é muito simples. É o fio direto, de um ponto para outro. E você vai ter o que a gente chama aqui do Mi Kit Mínimo Funcional, tá? É isso aqui que a gente vai usar para debugar. A gente vai ligar isso aqui no USB. Se o sistema estiver totalmente instalado, adequado, vai dar tudo certo. Nós vamos ver o LED para esse cara. Vamos fazer isso agora. Com toda a fiação conectada adequadamente, a gente precisa carregar o programa e debugar. Basicamente, você clica aqui na baratinha, no debug. A gente pressiona esse cara, ele vai entrar em contato com o seu controlador, fazer a gravação do código e parar na primeira instrução, que é, no fundo, esse começo aqui do main, tá? Primeira instrução do usuário, né? Já rodou algumas coisas, já rodaram algumas coisas antes aqui. Mas ele para aqui no init para você. Então, você pode seguir fazendo o debug passo a passo, se você quiser. Não, é nosso objetivo hoje. A gente simplesmente vai dar um play aqui, um resume, tá? E o seu código vai rodar direto. Lembrando que isso aqui é um debug, você pode parar a qualquer momento e ver onde o seu código está, o que ele está fazendo. Por exemplo, aqui é a rotina de delay. Eu posso sair dessa rotina e dar breakpoints aqui do lado de fora do meu código, tá? É bem legal, é bem interativo essa parte. Recomendo que vocês trabalhem bastante com isso. O efeito final é a gente com a plaquinha com o LED piscando. Vamos ver como é que ficou. Bom, falta a gente falar da ferramenta de programação do chip. Essa ferramenta que está aberta aqui. Aqui a gente do lado, a gente pode, por exemplo, avaliar o J-Tag que está ligado. Então, ele está dando aqui o número de série desse J-Tag. Então, eu consigo ver a versão dele. Posso tentar fazer um firmware upgrade. Nesse caso, eu dou um refresh aqui. Vou dar um update em modo de atualização. Aí eu desconecto e conecto o dispositivo. E ele vai me dizer a versão que eu tenho nele. Então, aqui no caso, eu não preciso fazer upgrade. Se eu quisesse, eu poderia clicar nesse botão de upgrade e trocar para a versão mais recente do ST-Link. Esse SWD me dá acesso também ao chip, leituras de memória do chip. Então, se eu clicar em Regia, ele faz leitura para mim do meu microcontrolador, o que tem na memória dele. Está vendo? Esse aqui é o programa que eu acabei de gravar. Para quem conhece um pouquinho de Cortex, a gente sabe que o primeiro endereço é o Stack Pointer. Depois, a gente tem um vetor de reset, a partida do meu microcontrolador. E depois, a gente segue aqui com outros vetores de interrupção. Os primeiros 16 são relacionados ao Cortex. Depois, a gente tem vetores personalizados, dependendo do microcontrolador que você está usando, do periférico que você configurou e por aí vai. O fato é que esse aqui é o nosso código. Dá para a gente fazer uma leitura dele completa. Aqui tem operações que eu acho interessantes, como essas operações do Option Bytes, que permite fazer proteções. Por exemplo, eu posso fazer uma proteção de leitura. Olha aqui, o RDP é um flag que faz a proteção de leitura. Então, se você checar, a memória passa a ser uma memória Read Only. E você pode fazer uma aplicação desse setup. Ele falou que gravou com sucesso. Isso vai te impedir certas operações. Seria impossível, por exemplo, fazer uma cópia do seu código. Então, é bastante útil isso. Eu acho que com o tempo vocês vão perceber outros usos, como de repente fazer uma gravação de programa sem necessariamente precisar abrir uma ideia inteira. Bom, vídeo curtinho, mas a ideia era essa. Apresentar as três principais ferramentas. O que você pode fazer com elas? Daqui para frente, a gente pretende explorar um pouco mais cada uma dessas ferramentas e com exemplos bem aplicados de como você usa isso de fato, efetivamente, no processo de desenvolvimento. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.